Nesse fim de semana, médicos que se formaram fora do Brasil, mas que querem trabalhar no país, participaram da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas. As provas foram aplicadas em Fortaleza, Natal, Brasília, Porto Alegre e Campinas. Mikael tem 40 anos e é da Venezuela. O médico veio ao Brasil em busca de melhor remuneração e melhores condições de trabalho e fez a prova nesse sábado, aqui em Brasília. Para atuar como médico no Brasil, o estudante formado no exterior precisa fazer o reconhecimento do diploma e solicitar ao Conselho Regional de Medicina a autorização de trabalho. O Revalida foi criado pelos Ministérios da Educação e da Saúde para simplificar o processo de reconhecimento de diplomas de medicina emitidos por instituições estrangeiras. Nesta segunda etapa dos exames, são avaliadas as habilidades clínicas dos candidatos. Leopoldo tem 23 anos e se formou no ano passado na Bolívia. O futuro oftalmologista que pretende trabalhar no Brasil estava ansioso para fazer a prova do Revalida. Todo mundo que começa uma carreira de prestígio com a medicina sempre tem uma expectativa muito elevada, muito do que vai ser, né? O resultado do Revalida deve sair no mês de março.